Os últimos três talões de luz da casa de Dona Maria Neta mostram um aumento considerável do gasto com energia elétrica. O consumo residencial saltou de 145 kWh em agosto para 215 na última fatura. Era de 80 até 100, 120. E agora está na média de até quase 200 e poucos reais. Agora o mês de mês veio de 241. Isso pesa no orçamento? Está pesado no orçamento. Não sei se vai dar para aguentar não. Não sei o que eu vou fazer, mas não. Para aguentar os gastos, estou fazendo de tudo, cortando quase tudo. Maria Neta diz que já adotou uma série de estratégias no sentido de reduzir o valor da conta de energia. Ela revela que as medidas têm sido drásticas, mas ainda não surtiram os efeitos desejados. Por exemplo, litro de quadro, né? História de suco, come mais a fruta. As lâmpadas, a gente usa o do oposto da rua e fica uma dentro de casa. E o talão ainda está vindo esse valor. O que mais que a senhora faz? E não passa roupa, corta tudo. E aí a criança pequena, tem hora que a gente deixa ele no calor, suar e vai abaixando com água, porque não dá para ficar com o ventilador ligado muito tempo. Danilo Lemos, líder de obras e manutenção da Equatorial, destaca que no município de Picos, o consumo de energia elétrica aumenta em torno de 20% no período mais quente do ano. A empresa, na verdade, ela vem trabalhando de modo a tentar chegar nesse problema da maneira mais aliviada possível, com realização de obras, como divisão de circuitos, troca de cabos, para tentar minimizar o dano causado nesse período, porque há uma devida sobrecarga devido ao aumento de consumo de energia, que é natural devido ao calor. Uma preocupação, segundo Danilo Lemos, são as oscilações de energia, que ficam mais propícias com o aumento do consumo. Mas ele garante que a empresa tem tomado as devidas medidas para evitar esse tipo de ocorrência. A gente possui hoje dois plantões de atendimento aqui na cidade de Picos. Eles têm um atendimento de quase 24 horas e a média de atendimento da gente é na casa de 200 minutos, mais ou menos.